Música Doutor Rubens Recalcate, delegado do primeiro distrito de Curitiba, doutor, a respeito da superpopulação ou de presos a mais do limite da capacidade da sua delegacia, qual que é a situação atual hoje lá? A delegacia do primeiro distrito é uma delegacia que abrange a área central da cidade de Curitiba, nós temos ali um índice bastante alto de crime, por quê? Porque o centro de Curitiba é um centro de trânsito, onde passa a população que vem de toda a periferia, dos bairros periféricos da região metropolitana e que passa pelo centro de Curitiba. Nós temos ali um xadrezinho que é para quatro indivíduos só, e tem muita gente na verdade lá, pessoas que ficam, que são presos ou atuais em flagrante por vários crimes que acontecem no centro de Curitiba. Nós temos no centro de Curitiba, a área do primeiro distrito, uma área que não é uma área territorial grande, mas é uma área que tem muitos crimes, muitos delitos. Por ali transitam ex-presidiários, foragidos, traficantes, serionatários e usuários de drogas. E além disso nós temos também os moradores de rua, que dá uma incidência muito grande nos crimes que afetam o primeiro distrito. Doutor, vem acontecendo os constantes tentativos de fugas. O que pode ser feito efetivamente para impedir isso? Tirar os presos da delegacia, essa seria a colocação correta. Tirar os presos da delegacia de Curitiba, mas não tem como. Nós temos que ter presos, nós autuamos diariamente. Essa noite nós tivemos dois flagrantes de presos, um de tráfico de droga e um de roubo. Houve um tiroteio na madrugada, no amanhecer do dia, no centro da cidade, na Poco, e disso sobrou. Tem que ter que acabar com o primeiro distrito. Ok, doutor, obrigado.